Fala família Mipipi! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você é aquele aluno que está boladão com essa questão do Quis, vem comigo que essa correção é para você. Então, sem lerolero, sem mais delongas, sem quiriquiri corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí família, Correção do Quis, volumes PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos Mipipi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu microfone, se está tudo ok. Porque às vezes eu estou falando aqui e o som não sai. E eu tenho que gravar tudo novamente. Então, está tudo lindo, lindão, microfone ligado. Agora sim família, olho na tela, se embora, olha aí a questão do Quis. Cabe ressaltar, antes de eu começar aqui a quebrar a questão, a galera que está aqui pela primeira vez, que está meio perdido, para você ficar por dentro de toda a nossa programação, correção do Quis, aulões da semana. Cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Beleza? Para você ficar por dentro disso tudo, siga-nos nas nossas redes sociais. E no final da correção, quando acabar a correção dessa questão, eu vou falar novamente do aulão da premonição. O que seria o aulão da premonição? É o nosso curso de revisão, é o que você precisa nessa reta final para detonar a matemática da PM São Paulo. Beleza? Mas antes disso, vamos lá. Corrigindo aqui a questão, simbora. Um reservatório de água com capacidade máxima para 6 mil litros tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas internas em metros estão indicadas na figura. Aí você tem aqui as dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Lembrando que a questão ainda foi legal. Um metro cúbico equivale a mil litros. A altura desse reservatório indicada na figura pela letra H é igual. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é saber o que o probleminha está pedindo. Com o método das marcações, com o método dos 50, que é o primeiro pilar do método MPP, a gente já sabe aí o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. O que o probleminha está pedindo? O probleminha está pedindo a altura. O probleminha está pedindo a altura. Aí uma coisa puxa a outra. Para encontrar essa altura, eu preciso usar a fórmula do volume. Qual é a formulazinha do volume? Nos livros tradicionais, nesse blá 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 por aí, nos livros tradicionais, você vai encontrar o seguinte, que não está errado, né? O volume é a área da base vezes a altura. Beleza. Só que no método MPP, a gente já coloca essa fórmula um pouquinho diferente. Deu um chabum aqui na caneta. É um inimigo. Vamos lá. Voltou ao normal. Só que no método MPP, a gente já coloca a fórmula de uma forma diferente. Volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. É o famoso CLA. Aí você já cria um mnemônio. CLA. O que é CLA? Comprimento vezes largura vezes a altura. Beleza? Agora é só substituir. Mas vamos lá. A gente tem que converter. A gente tem que passar de litro para metro cúbico. Então, como é que rola isso daí? Vamos lá. Metro cúbico e litro. De metro cúbico para litro, você multiplica. de metro cúbico para litro, você multiplica. E de litro para metro cúbico, você divide. De metro cúbico para litro, eu multiplico por mil. E de litro para metro cúbico, eu divido por mil. Então, seis mil litros, quero passar para metro cúbico. Então, eu vou dividir. Então, seis mil litros corresponde a quantos metros cúbicos? Vou colocar aqui, dando um xabum na caneta. Basta pegar os seis mil e dividir por mil. Então, seis mil litros equivale a seis metros cúbicos. agora sim. Agora, eu consigo matar a questão. Então, a capacidade é de seis metros cúbicos. Para quem não sabe, capacidade é sinônimo de volume. Então, ele está te dando volume. Então, substituindo aqui na fórmula, preste atenção, antigão. Como é que vai ficar aqui a parada? Seis é igual ao comprimento. Qual é o valor do comprimento? dois vezes a largura, que é 1.5, vezes a altura, que ele chamou de H. Seis vai ser igual a três vezes H. Lindos! Está acabando, né? H vai ser igual a seis dividido por três. H vai ser igual a dois. dois o quê? Métodos. Gabarito. Letra D. Deu certo, Marcão. Eu aprendi, eu acertei essa questão. Legal? Então, está aí a correção do quis. Agora, vamos trocar uma ideia sobre o aulão da premonição. O que seria o aulão da premonição? aulão da premonição, família, é o nosso curso de revisão voltado para PM São Paulo. Esse curso, nesse curso, você vai encontrar 40 questões de matemática no estilo da PM São Paulo, separadas em quatro blocos de dez, para ficar suave, para ficar tranquilão na nave. E, com certeza, você, resolvendo essas 40 questões, pegando ali as dicas, os bisus, você vai aprender a matemática da PM São Paulo de uma forma rápida e simples para ser aprovado no concurso e conquistar, enfim, a tão sonhada estabilidade financeira. Resumindo a parada, o aulão da premonição é o que você precisa nessa reta final. É aquela revisão marota. É aquele estudo reverso associado ao método MPP. Dentro das questões, a gente vai ali trocando uma ideia. Não é um curso teórico. É um curso de revisão de exercícios. Mas, dentro da questão ali, a gente vai trocando uma ideia. A gente vai aparando as arestas. Eu tenho certeza que, dentro dessas 40 questões, vai estar a sua prova. Por quê? PM São Paulo mantém. Ela mantém o padrão das questões. É um probleminha de equação no primeiro grau. É uma questão de geometria. Uma questãozinha de volume. Enfim, uma questãozinha de média. É um pouquinho de cada coisa. É MMC. Então, a gente já sabe o que vai acontecer na prova. Então, você que está aí na onça, você que está aí desanimado, você que está aí desesperado, cara, está aí uma luz no fim do túnel que pode ajudar você nessa reta final. Falando aí de valores, de investimento. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Vamos lá. Esse curso, o valor dele é R$ 97,00. Poderíamos cobrar muito mais, mas esse é o valor dele. Só que hoje, esse curso de R$ 97,00, ele está saindo por R$ 12,00 de R$ 7,02,00 ou R$ 69,90 à vista. Tá legal? Então, esse é o valor hoje do aulão da premonição. Lembrando, o quanto antes você comprar, antes de você comprar, é melhor. Por quê? Você vai poder assistir as aulas mais vezes. Você vai poder assistir as aulas aí mais vezes até o dia da prova. Ah, mas não dá para eu comprar no sábado? Dá. Só que aí você vai assistir só até o domingo. Apesar do curso ficar na tua conta. Esse curso aí tem duração de seis meses. O curso vai ficar na tua conta. Mesmo depois da prova, o curso vai ficar aí com você. mas não vai adiantar. A prova é domingo. Então, quanto antes você comprar, é melhor para você ir maratonando e assistindo as aulas quantas vezes você quiser. O Júnior está colocando aí no chat o link do curso com o número de telefone dele, o WhatsApp. Mas eu sempre coloco aqui também na tela. Esse é o número dele. 021 9702 99443 É só você falar com o Júnior que ele vai tirar aí todas as suas dúvidas, vai te ajudar aí na compra. Enfim, adiciona ele aí no WhatsApp e entre em contato com ele. Beleza? E agora vamos lá para a gente finalizar a nossa aula eu vou te fazer um convite. Tá? Um convite. Hoje às nove às nove não, né? Às vinte horas faremos uma live sobre o assunto porcentagem. É isso aí. Te interessa esse assunto? Então você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado. Hoje às vinte horas faremos uma live sobre porcentagem. Vamos te ensinar a interpretar questões de porcentagem sempre com o método MPP, né? Que é o método que vai te aprovar. Então tá aí a oportunidade. Você que tá fazendo PM São Paulo premonição. Beleza? Tô colocando aqui novamente pra você. É só você entrar aí em contato com o Júnior. Deixamos também aqui na descrição do vídeo caso você esteja assistindo depois da estreia o link e o número de telefone dele. Então não perca tempo porque a tua aprovação tá aqui. Beleza? Insista, persista e não desista. Um abraço e matemática é o quê? Pra passar. Valeu família! Vambora!